E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai fazer nosso primeiro voo, vamos ver como a gente vai se sair, né? Aí vocês me desculpem qualquer coisa, porque a gente tá aprendendo a voar, hein? Então não vamos preocupar muito com a imagem, preocupar muito com foco, essas coisas é nada, né? Só em subir o drone. A gente escolheu esse cenário aqui, ó, né? Um lugar aberto, porque aí não tem perigo, né? De nada, pra gente dar uma treinada aqui, eu acho que aqui é um lugarzinho da hora. O Breno tá aí, ó, meu cinegrafista me ajudando aí. O drone já tá aqui, coloquei aí o tapete do carro pra fazer... É pra não tá levantando muito pó, né? Quando ele decolar. E aí eu vou filmar ele subindo pra vocês deram, dar uma olhada aí, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos subir o drone aqui, já calibramos ele, né? Já ligamos tudo ele e vamos... Vamos ligar ele aqui, né? E vamos subir pra gente ver como é que é. Já estamos aqui com ele aqui tudo no esquema. E vamos lá, né? Vamos que vamos. Vamos acionar, vamos acionar ele aqui, ó. Aí sim! Vamos subir ele. Então é isso aí, pessoal. Ó, vamos subir ele aqui. Vamos aprender a voar o drone, né? Ó o Breno dando tchau aí. Tchau! Vamos dar uma volta aqui. Vamos ir o máximo pra trás aqui. Não tem obstáculo nenhum aqui, né? Quando eu virar vocês vão ver que não vai ter obstáculo, né? Aqui é uma área livre, por isso que eu escolhi esse local aqui pra gente fazer o nosso primeiro voo. Dar uma virada até o outro lado ali. Tem uma floresta aí do lado, né? Bastante árvores. Então eu tô um pouco pra cima aqui, né? Vamos... Pra frente um pouco. Pessoal, é estranha a sensação, viu? Porque já tá bastante alto. Eu quase não tô vendo ele mais. Vamos devagar, né? Tô começando, ainda não sei muita coisa. Vocês me desculpem essas giradas aí. Mais essas viradas bruscas aí na câmera. Mas é que eu tô aprendendo mesmo. Então, primeiro voo. Não vou me preocupar muito com foco, com iluminação, configuração de câmera. É pra sentir o drone mesmo, né? Nunca voei em nenhum brinquedo de aeromodelismo assim. Esse aí é meu primeiro. Então eu tô me acostumando aqui, né? Porque é estranho você olhar pro celular. É como assim, como se você estivesse aqui, ó. Você tá olhando na tela e como se estivesse aqui. Então, é estranho. A primeira sensação é diferente, digamos assim. Olha a estradinha aí que da hora. Tá vendo aí, pessoal? A estradinha de terra aí. A gente tá olhando pra baixo agora. Vamos dar uma girada aqui. Tentar olhar pra cima aqui, ó. E vamos pra frente um pouco, né? Aí eu tô subindo. Na verdade tá subindo aqui. Beleza. Vamos girar um pouco aqui. Olha as casinhas lá. Tem umas casinhas aí, ó. Um curralzinho ali embaixo. Estradinha vem lá de cima. Olha, tem várias casinhas lá embaixo. Tá vendo? A estradinha vem daí, ó. Opa! Aí! Deixa ele focar. Beleza. Bom, pessoal. Então é como eu falei. Tô me acostumando aqui. Tem uma antena ali. Tem uns carros passando lá embaixo. Uma estradinha lá, né? Essa estradinha desce dali, ó. Tá vendo aí? A antena lá em cima. Lá do outro lado da antena é a aldeia da serra, né? Atrás da antena ali embaixo. Olha os caminhosinhos. Olha lá. Tá passando dois passarinhos lá embaixo. Parece dois... Dois urubus. Não sei. Acho que é. Dois ou três. Mas a altura que a gente tá, pessoal. Meu, é show de bola, hein? Qualidade de imagem mesmo. Sem estar nada regulado. Já é uma imagem perfeita, né? Olha lá em cima. Tem uma quadra do lado de lá. Aqui é condomínio, né? Vários condomínios desse lado aqui, né? Bastante condomínio. Olha os carros passando lá. Pessoal, ele parado. Ele parece que tá estável demais. Ele é muito estável, né? Vou virar um pouquinho pra cá pra vocês verem. A estradinha. A gente tá ali, ó. Não tem aquelas árvores. Não tem aquelas pedras lá em cima. Onde tá passando os dois carros agora. Tá passando o primeiro carro ali, ó. Opa. Calma aí. Calma aí. Olha lá. Onde tá passando o carro vermelho ali, ó. A gente tá ali, ó. Atrás. Não tem essas árvores aqui, ó. Esse pouquinho de árvore. Tá vendo aqui que essas bastante pedra aí. O carro tá lá em cima estacionado naquela... Naquela rodovia. Olha lá o carro branco passando. A gente tá aqui, ó. Onde ele passou agora. Atrás aí, ó. Tá passando o outro. Tá vendo aí? Eu e o Breno aqui. Não tá ventando, né? Agora tá um vento tranquilo. As árvores estão todas paradas aí, ó. Como vocês podem ver, não tá ventando. Olha o meu carro aí, ó. Olha lá, ó. Opa. É que eu tô me habituando aqui ainda, né? Olha aqui embaixo aí o Breno, ó. Pessoal. Do lado da árvore aqui. Na sombra da árvore aqui. Tá vendo aqui? Bastante pedra aqui, ó. Olha a imagem como é da hora, pessoal. Imagem perfeita, né? Imagem é perfeita mesmo, ó. Show de bola. Parece que tá muito perto, pessoal. Mas não tá. Ele tá uns 4 metros do chão aqui, ó. Olha lá embaixo as casinhas lá que eu falei. Olha aí. Parece que tá parado, né? Parece que ele tá em alguma base, mas não tá. Tá voando. É muito estável, pessoal. Tem um gimbal, né? Tem um gimbal de 3 pontos. Então, a imagem fica perfeita. Vou colocar no modo tripé aqui e aí ele vai bem devagarzinho filmando, entendeu? Eu não vou usar o modo esporte porque eu tô aprendendo, né? Nem liguei esse modo esporte. Vamos primeiro se acostumar com o drone, né? Se acostumar com os comandos. Eu sei que dá pra regular também os comandos. Depois eu vou ver. Regular ele pra ele ficar mais suave, né? Mas enquanto isso, vamos treinando aqui. Meu, mas é uma experiência muito boa, pessoal. É show de bola. A sensação de que você, assim... Às vezes você passa na estrada, assim, você olha, né? Não tem noção como que é, né? Você vendo aqui de cima é outra coisa, né? É outra imagem. Só é estranho pra você controlar ele porque é diferente, né? Você olha na tela do celular, assim, aí você quer ficar olhando pra cima. Toda hora ficar olhando pra cima, chega a dar o pescoço. Vamos dar uma girada aqui, ó. As pedras aqui, ó, pessoal. Que lindo, tá vendo aqui? Quando você passa ali em cima com os carros... Igual as carros que estão passando, você consegue ver aqui a paisagem embaixo aqui, né? É um vale. Isso aqui é um vale. Show de bola. Tem aquela antena ali, né? Deve dar bastante sinal. Porque nessa altura, botar uma antena dessa aí... O pessoal que mora por aí deve ter sinal de celular tranquilo, né? Olha aí que da hora, pessoal. Ele vai bem devagarzinho. Dá uma girada aqui. Onde a gente tá aqui, ó. E o Breno aqui, ó. A gente tá nessa sombra aqui, ó. Na frente. Meu, a imagem já ficou perfeita, né? Mesmo sem nada regulado, sem eu saber configurar nada. Ficou boa já a imagem, viu? Eu gostei. Agora, a estabilidade é incrível, viu? Meu, perfeito. Vamos chegar pertinho aqui. Tentar chegar onde a gente tá aqui. Opa! O Breno quase caiu agora. Segura, Breno! É isso aí, galera. Olha. Tá vendo aí? Não tá... Praticamente não tá ventando ainda, né? Ventinho muito pouco aqui. De manhã agora, o solzinho tá estralando, né? Veio eu e o Breno aqui. O Breno tava ansioso pra gente testar esse drone, né? Que ele queria ver o brinquedo voando. O brinquedo levantar voo. Olha aí, galera. Tamo aqui, ó. Vem pra frente aqui um pouco. Olha, tá ventando um pouquinho já, tá vendo? Mas bem pouco. Mas ele suporta bem os ventos. Tá escrito lá no manual. Olha aí, galera. Show de bola. Depois vamos recolher esse lixo aí. Vamos levar. É um lugar tão bonito, né? Tem até uma garrafa aí no começo do... A gente começou a gravar. Tem uma garrafa aí do lado que eu coloquei pra gente levar embora, né, pessoal? Tirar daqui. Ajudar um pouco, né? Só achei esses dois lixinhos aí, só. Essa peça plástica aí. E uma garrafa pet que tava ali perto onde eu decolei o drone, né? Aí a gente vai levar ele embora. Quando for pra pôr do lixo, né? Não ficar aí na natureza. Um lugar tão bonito desse. E o pessoal joga lixo ainda, né? Na verdade é só esse plástico e uma garrafa pet que eu vim aqui. Então é isso aí, galera. Show de bola. Vamos que vamos. Top demais, viu? Espero que vocês tenham gostado aí, galerinha. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí. Já deixa aquele like, né? Pra fortalecer o canal, beleza? Então tamo junto, galera. Falou, forte abraço. Desculpa aí as imagens porque tamo aprendendo ainda, né? Aí qualquer coisa vocês vão me desculpando aí, beleza? Beleza? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri